Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta segunda-feira no bairro Bom Pastor. De acordo com um corpo de bombeiros, um adolescente de 15 anos que conduzia a motocicleta acabou atropelando três pessoas, entre ciclistas e pedestres que transitavam na via. Ninguém teve ferimentos graves, mas todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital Nossa Senhora.